Olá meus amigos e amigas sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite EJL Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Vamos assistir hoje mais um vídeo bacana Lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal meus amigos Se você for novo aqui no canal se inscreve que é de graça você não vai pagar nada Mas se você já é inscrito aqui no canal deixe o seu forte like no vídeo Dá aquela dedada gostosa no like para fortalecer o canal meus amigos Então meus amigos se você for novo aqui dê uma visita nas playlists que estão organizadas aqui no canal Tem vários vídeos que você pode gostar, o canal aqui é eclético, tem de tudo meus amigos Então para assistir esse vídeo faça o seguinte Pegue sua fanta laranja e o seu biscoito de coco da Mabel Que é uma maravilha, o biscoito delicioso Então meus amigos bora assistir esse vídeo bebendo uma fanta laranja e comendo biscoito de coco da Mabel Então roda aí! Amigos no vídeo de hoje aí mostrar as escadas da Botafogo Lar e Lazer aí para vocês aí Duas escadas que eu tenho Essa aqui ó de alumínio doméstica de 1,40m de altura E a de fibra de 1,70m aqui, 7 degraus São escadas bacanas Vou mostrar para vocês aí agora no vídeo pessoal Então vamos lá mostrar essa escada com todos os detalhes Bom amigos aqui está a escada Botafogo de fibra De 1,70m de altura Uma ótima escada Aqui a de alumínio doméstica 4 degraus 1,40m de altura Eu tenho essa escada aqui há 3 anos E essa aqui ganhei de presente da indústria Botafogo Vocês podem ver aqui, parceria aqui no canal A parceira Botafogo Lar e Lazer E essa escada aqui que eu tenho Ótima ó, levinha Você leva só com o dedo gente ó Vou pegar ela aqui ó Somente com o dedo aqui ó Para vocês terem ideia ó Estou pegando ela aqui só com o dedo É muito, muito, muito leve Muito leve essa escada aqui Para a dona de casa usar Arrumar a Guará Roupa Essa aqui é um pouquinho mais pesada Não é tão pesada Mas você tem que pegar ela com as duas mãos Mas essa aqui Ela é bem Levinha gente Você que gosta de arrumar assim Para sua esposa Quer arrumar aí Um quarto na cozinha Guará Roupa Essa escada é alumínio Indica aí Tem maiores gente Tem maiores aí De até 8 degraus aí Se você quiser Vai lá no Instagram Da Botafogo Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo O site Também um canal Tudo sobre a Botafogo Lá em Lazeira Que é uma indústria Que fabrica escadas Também fabrica varal de chão Para você que mora em apartamento Cadeiras de praia Piscinas né Aquelas piscinas de lona Também fabrica também Barracas, tendas E também aqueles carros de mão Para construção Gente a Botafogo A indústria completa Bacana Procura um representante Da Botafogo Na sua cidade Aí adquira os produtos Da Botafogo Pessoal Olha lá Eu garanto Que é de ótima qualidade Essa escada aqui De fibra Ó Super Resistente Resistente Gente ó Isso aqui é muito forte Gente Muito forte mesmo E você vai se isolar Contra choques elétricos Tem aqui ó Um portas ferramentas Você colocar aqui em cima Né Você coloca aí Suas ferramentas Vou colocar aqui Como exemplo aqui Deixa eu ver isso aqui Isso aqui não vai caber aqui Nem aqui Pronto Vai caber aqui ó Pelo menos aqui ó A treina aqui Pra você medir ó Coloca aqui E não vai cair ó Ó Só Bacana demais né gente Ó Muito bom Essa escada aqui Da Botafogo Só não pode sentar aqui gente Pelo amor de Deus Não sente nem suba aqui Senão aí Quebrar mesmo Isso aqui é plástico Não suba aqui Mas ali Você pode subir Tem reforço ali É reforçado ali Bom aqui Não é coisa assim Que vai quebrar né Qualquer coisinha Tão frágil assim Mas não é bom subir aqui não Isso aqui é pra pôr Ferramenta Então não suba Mas aqui Pode subir aqui ó Até no topo gente Essa escada Boa demais galera A escada Botafogo Vou mostrar pra vocês Aqui eu subindo nela Bora lá Bom amigos Então bora trepar É tá bom Preparar a escada Bora aqui Ó Suba aqui Cuidado aqui Não espremei no teto Ó Pode subir aqui ó Tranquilo ó Vai encaixar bem Ó que maravilha ó Encaixou sem medo ó Não vai ter perigo Nenhum de cair Tá muito boa essa escada aqui Ó se subir aqui no topo ó Nessas duas bases aqui Vai me sustentar Essa aqui é boa Tem essa parte aqui pra eu Segurar aqui né Pra subir com aquele Vai pra formar o armário e tal E Aí tá um escada aqui Bacana também ó Com muitos e muitos degraus Ó Porque eu vou me espremer O teto se eu subir muito aqui Mas é boa também Gente Né Escada muito reforçada Olha só o reforço que essa escada tem Já entrega o reforço Como bem reforçada que ela era Isso aqui é um negócio aqui Um pendurador pra pendurar balde de tinta Sei lá Se quiser usar pra pintar pode usar também gente Eu uso pra pintar mas também depois eu lavo Todas as duas escadas aqui pra pintura Essa como essa daqui Também as fogo Por causa de pintura Eu lavo ela Ela depois que trava aqui gente É só Destravar aqui Guardar em qualquer lugar Pego com o dedo Muito leve essa escada E Vai lá adquirir uma Alguma loja aí Dessa Botafogo Como eu sempre falei Não queira de outra marca não Diga lá Eu quero Botafogo Não quero Botafogo Os caras tem que ser Botafogo Lá de lazer Então vai em qualquer loja Representante aí Que tem aí Que em Caruaru Encontra-se No armazém Paraíba Escarar Botafogo Na madeireira Rodrigo Rodrigo Madeireira Em construção Encontra lá também E outros armazéns Em construção Aqui da região De Caruaru Do Brasil Você vai lá Peça Qualquer coisa Escada Barraca Cadeira de praia Piscina Baralichão Da Botafogo Que é de extrema qualidade Vou mostrar pra vocês aí Um vídeo Da Botafogo Suas indústrias Como é feito Produtos Com carinho Amor E com muita qualidade Pessoal Vejam aí E com muita qualidade 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 Ok meus amigos Ok meus amigos Muito obrigado Fiquem todos com Deus Até a próxima E com muita qualidade Até a próxima e valeu